Oi, amigas e amigos! Começou mais um vlog aqui no canal. Gente, vou fazer almoço agora. Na verdade, eu vou fritar só uma costelinha de porco, que o Job temperou, né? Vou fazer também um arrozinho, né? Simples, tudo simples mesmo. E eu dei uma limpadinha ali no canto, no fogão, só na boca que tava suja. E eu já arrumei meu quarto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês se mostrar. Tudo arrumadinho. Ó, tô arrumado. Só tem que jogar isso aqui fora, que é lixo. Deixa eu colocar lá fora. Mas tudo arrumadinho, eu arrumei o bracinho da Lari, ó. Vou arrumar minha cama. Meu linda, oi, oi, oi. Bom dia, bom dia. Venha, 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 produção. Então, Lari tá aqui no carrinho, né? Sala tá arrumadinha, limpinha. E é isso, gente. Casa limpa, bom demais, né? Casa limpa, cheirosa, tudo organizado. Amo. Coloquei roupa pra poder lavar dentro da Lari, né? Tá batendo as minhas roupas da Lari. O solzão saiu agora de uma vez. Ainda bem que não tá calor, né? Até agora não, tá fresquinhozinho de casa. Vamos lá ver então como fazer. Então, gente, vai deixando esse like também, inscrever aqui embaixo no canal, né? Comentando no vídeo aí. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa vasilha. O que que é isso mesmo, amor? Mas você já me sabe. Porque a gente sabe só. Já é, eu dei o que eu preparei. Nossa. Ó, costelinha de porco. O jovem ama. A gente lembra de quem, quando a gente come essa costelinha? A gente lembra do tio da gente que gosta muito. Tia Dete e Tia Verandia. Gente, a Tia Dete faz uma costelinha. Sabe que você come assim, ó. Água inesquecível. É algo, assim, muito gostoso mesmo. É a que ela faz. Deixa eu pegar aqui a panela de óleo. Que tem óleo que tá bom, né, gente? Pra esquentar ele pra fritar dentro. Então, né? A minha tia faz essa costelinha. Nossa, é bom demais. Eu acho que a costelinha da Tia Dete é a Tia Dete. Não tem como fazer igual. Né? Mas eu queria tanto saber fazer igual ela. O Joba temperou com limão. Cominho, sazão, colorau, alho, sal, né, ô? Sim. Colocou mais alguma coisa? É, não. Não, né? Não. Ou foi só isso, ó? Não, não. É, você vai querer feijão? Não. Não? É, então tem feijão aqui congelado. Ah, mas comprou isso aqui faz tempo, mas acabou esquecendo de fazer. Presunto e queijo. Ô, amor, tinha isso aqui, ó. Ó, oferecer passada que ela não gosta de carne seca. Que a Sarah chegou aqui aquele dia de noite, né, quando ela voltou. E aí, ela não gostava de carne seca, que o Joba tinha feito. Aí, gente, nem lembrei que tinha isso aqui. A gente não dava pra ela comer, fazer pra ela comer. Então aqui tem feijão congelado, né? Tem polpa aqui de umbu. É que parece feijão, né? Eu pensei que era feijão, mas não era linguiça. E é isso, né? Ah, então eu vou fazer só o arroz, tá? Então, gente, é... Eu vou fazer agora o arroz. Vou lavar o arroz, vou lavar o arroz. Só um copinho de arroz, vou lavar o arroz aqui dentro, porque é mais fácil. Gente, ó como ficou. Ficou assim, bem fritinha. Tá uma delícia, já provei, mas o Joba tá muito gostoso. Oi, meu amor. Mostra pra mim essa penteada que minha mãe fez, meu amor. Ó, gente, o que que eu fiz com a penteada lá. Mamãe tá aprendendo ainda. Tô aqui esquentando café, né? Porque agora é mais tarde. É mais tarde. Vamos tomar um cafezinho aqui, ó. Com uma bisnaguinha, um pãozinho de coco da Panko. Tem aqui um requeijão, uma manteiga, né? Vamos tomar café, porque a gente tá indo pra igreja, tá de noite já, ó. Tô falando diferente, por quê? Gente, é muito ruim pra falar. Ó. Coloco a parede embaixo e... Tem que me acostumar. Meu cabelo tá natural, lá ver ele. Ele vai solto mesmo. Só pra dar que você arrumando, né, amor? Isso aí. Não trago no cabelo. É. Oi, amigas. Então, hoje é outro dia. Vou continuar esse vlog com vocês, né? Queria conversar um pouquinho com vocês. Eu coloquei a parede na parte de baixo. Então, tá um pouquinho ruim de falar, tá machucando. Mas vocês vão entender mais ou menos o que eu tô querendo falar, né? Bom, agora tá de noite, vou fazer uma tapioca pra comer. Porque eu não quero comer comida. Então, vou comer a tapioquinha com manteiga. E... Acho que um pouquinho de leite com mescal. Vou ver aqui o que eu vou fazer, tá bom? Gente, nunca pensei que doeria tanto colocar a parede. Porque eu já coloquei na parte de cima. Mas a de baixo dói muito mais. Hoje eu fiquei já tudo com dor no dente. É horrível. Quem sabe quem coloca a parede, né? Mas eu nunca pensei que doeria tanto assim. Eu tive que tomar um remédio porque não tô muito... É assim, gente. A gente sabe que quem amamenta... Não pode tomar qualquer tipo de remédio, né? Pelo menos é assim que minha médica falou. Então, eu não sei agora. Porque agora já faz seis meses, né? Que eu tô amamentando. A Lara tem seis meses já. Ó, vou dar esse aqui, tá bom? A Lara já tem seis meses também. Então, possa ser que agora eu já posso amamentar normal. Acho que eu tô com sono, não tô falando besteira. Posso ser que agora eu posso tomar qualquer tipo de remédio normal, né? Mas eu tentei evitar até hoje, na verdade. Tentei evitar. Mas hoje eu tô com tanta que eu não aguentei. Falei, gente, vou ter que tomar alguma coisa. Ó, todo mundo que eu tô com troca, né? E... Amanhã eu vou receber a visita. Né? Amanhã. Na verdade, é de casa, né? Mas é uma visita. Pra vocês é visita, né? Mas pra mim é de casa já. Aí eu vou gravar uma vlog pra vocês amanhã. Tá? Agora são que horas, amor? Amor, que hora é que agora? Agora são... 11 e 12. 11 e 12 também. Depois eu tô falando baixo, né, gente? Agora eu tô dormindo e também tá tarde. É... Vocês estão perguntando, Dani, por que você não grava num dentista pra poder mostrar? E, gente, a pessoa preferir não gravar, sabe? Vou até responder a pergunta que muita gente... Muita gente não. Muitas pessoas fizeram aqui já no canal. Que me deixou muito chateada na época. Muito chateada mesmo, muito triste. Perguntaram assim, você é banguela? Você parece uma banguela? É... E eu ficava muito triste com esse tipo de comentário, gente. Eu apagava na hora, porque me magoava, depois eu chorava, ficava triste. Porque, assim, gente... É... Eu tenho... Eu acho que eu tenho a língua presa, eu não sei. Mas eu acho que eu tenho. E meu dente tem mordida aberta, tá? O que é que é mordida aberta? Eu nunca mostrei. Eu acho que eu nem tenho coragem de mostrar. E eu não sei se eu não tenho coragem de mostrar. Mas eu deixo e não encosta. Vocês querem ver? Só que, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos engenhar... Né, que a gente que só assiste o vídeo pode ficar criticando. Então, se eu mostrar, espero que não tenha ninguém que venha... Falar o que não deve, né? Mas, ó... Calma aí que eu mostro. Aí não encosta um dente no outro. Então, por isso, quando eu falo, minha língua vem pra fora. Então, dá a impressão que eu tenho... É... Que eu tenho língua presa. Ao mesmo tempo, entendeu? Então, o movimento da minha boca, eu acho diferente quando eu falo. Aí eu resolvi colocar aparelho por isso. Pra poder fechar o meu dente. E na hora que eu falar, eu vou ficar saindo a língua. Mas eu acho que eu tenho que ter um tratamento com a fono. Então, uma amiga minha comentou aqui no vídeo, né? Porque fono, acho que ajuda a gente a segurar... Não sei, falar direito quase. Com a língua, né? Ajuda a reeducar a língua. Uma coisa assim. Eu não sei muito bem, mas acho que é mais ou menos assim. Então, meu dentista não me recomendou ir pra nenhum fono. Vou até perguntar pra elas o que ela acha, né? Só que... É... Eu acho que eu preciso também de um tratamento. Porque, se não me engano, quando eu vou dormir, minha língua fica encostando uma na outra, sabe? Ou... Na outra, meu Deus. Fica encostando nos dentes, né? Enfim... Ó, como é que é. Mordindo a aberta é assim, ó. Ó, olha o tanto que meu dente não encosta. Faz quatro meses que eu tô usando aparelho. E, ó... Gente, acredito se quiser. Meu dente era mais aberto que isso. Já fechou um pouquinho, até bom. Ó que estranho. Tá encostado aqui, ó. É até bom eu mostrar pra vocês. Vocês não vão ter vergonha, não. Porque, assim, gente... Todo mundo tem alguma coisa no corpo, defeito, alguma coisa que a gente não gosta, que incomoda a gente. Se alguém vir e falar coisa, né? Vou entregar na mão de Deus. Porque, assim... Eu sei que tem gente que passa por isso também. Tem vergonha, não se sente bem. Então, eu vou mostrar pra vocês, sim. Eu não vou cortar essa parte por isso. Então, assim... Eu tô tentando tratar isso, entendeu? Ó, parando pra fazer assim, ó. Ele disse que não vai conseguir fechar tudo. Vai fechar só... Vai ficar um pedacinho, pequenininho. Só que aí eu vou arrumar com um negócio que eles vão colocar, vai arrumar. O que não fechar. Entendeu? Vou colocar a tapioca. Aí, respondendo a pergunta, eu não sou banguela dos dentes. Todos os dentes da boca, graças a Deus, eles são praticamente retos, mas não encostam. Tá? Então, ele falou que consegue arrumar... Um dia eu fui num... Dentista, né? Poder ver se tinha algum tratamento. E ele falou assim que não. Só com a cirurgia. E eu fui pesquisar a cirurgia na internet. Além de ser caro, quebra o osso dentro da nossa boca. É horrível, gente. Então, se fosse pra fazer cirurgia, eu não ia fazer. Ia ficar assim pra sempre. Porém, eu fui no outro dentista e ele falou que consegue fechar. Eu vi na internet que tem um dentista muito bom que realmente fecha, consegue fechar a mordida apenas usando aparelhos assim. Então, vai de dentista pra dentista. E... Aí tá, né? A filha da minha vizinha, aqui fora, aqui embaixo, ela falou pra mim que a filha dela fez uma cirurgia e sentiu muita dor. Eu acredito que ela... Ela falou que parece que é pra você fechar os dentes, né? Então, eu senti muita dor todos os dias. Então, eu fiquei pensando misericórdia. Deve ser horrível, né? Mas, enfim, eu não vou fazer nada de cirurgia. Se for pra poder dar certo, eu sim. E não, Jesus vai dar, né? Eu tô vendo a diferença. Mas se não for também, né? Amém, né, gente? Eu... Eu agradeço a Deus por tudo, gente. Falei no meu corpo, né? Então, respondendo a pergunta de vocês, não sou banguela. Não sou banguela, tá? Eu tô meio assim que eu tô com sono, gente, também. Com dor o dia todo. Imagina, né? A gente com dor o dia todo fica cansado mesmo. O corpo, né? Fica sem graça e tudo mais. Mas é normal, né, meninas? Eu sou igual vocês. Porque eu acredito que vocês também são assim. Tem dia que não tá muito bem, na verdade. Tem que conversar muito. O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Foi um vídeo bem legal. Eu venci com esse também ao mesmo tempo. Mostrando um pouquinho assim da minha rotina, né? Amanhã, provavelmente, eu vou estar melhor no nome de Jesus. Eu vou gravar pra vocês. Vou fazer um café da tarde. Vou fazer umas cozinhinhas gostosas de comer. Logo, logo eu tô recebendo uma visita aqui do meu primo, que tá vindo pra cá, tá bom? Então, assim, deixa muito like pra mim. Escreve aqui embaixo no canal. Não esqueça, tá bom? De deixar um like, porque é muito importante. E, de verdade, não esquece do like. Ó, um beijinho pra vocês. A gente precisa ver sua vida, sua família, sua família. Nunca deixa faltar alimento, alegria, paz e saúde. Até o próximo vídeo e fui.